Aproximando-se do fim do ofertório, Na Santa Missa do Rito Tirentino, Após o lavabo, o sacerdote vira-se para o povo, Tendo-os colado antes o altar, como sempre faz, E abrindo e fechando as mãos, Exorta os fiéis, dizendo, Orate fratres! Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceitável a Deus Pai onipotente! Apenas as duas primeiras palavras são ditas em voz alta. O Padre completa a oração voltando-se para o altar. Nessas palavras do Padre está dito, O meu e o vosso sacrifício. Pois o sacerdote e os fiéis se unem de modo distinto Ao único sacrifício que vai ser oferecido. O sacerdote age na pessoa de Cristo como outro Cristo, Oferecendo realmente o sacrifício. Os fiéis se unem ao sacrifício oferecido pelo sacerdote, Do qual tiram grande proveito. Orate fratres! São as únicas palavras pronunciadas pelo Padre em voz audível no ofertório. As últimas ouvidas até o sacrifício que se realizará na consagração. Como que palavras de despedida? Mais do que palavras de despedida, Palavras de amor. Amor da mais ardente caridade, Como no Getsemane, Cristo falou aos apóstolos, Voltando-se a eles, Após ter suado sangue de dores inauditas, Vigiai e orai, Para que não entreis em tentação. Preocupado com o bem da alma dos apóstolos, Para que sua união com o santo sacrifício, Que se realizaria na cruz, Se desse de forma mais perfeita, Para não cair em tentação. Cristo é ensanguentado, Como que inteiramente coberto de púrpura, Pois que todos os poros do seu corpo exalavam sangue, Preocupa-se mais com as almas dos seus escolhidos diletos, Do que consigo mesmo. Na missa, O padre também, Como que rodeado pelo sangue do Redentor das almas, Porque ainda que antes da consagração, No ofertório, Por antecipação, O vinho já é tratado como um sangue imaculado. O padre se volta aos fiéis, Preocupado com suas almas, Pedindo que ofereça um único sacrifício, Unânimes com Cristo, Uma das duas únicas vezes, Em que o padre faz uma volta completa diante do altar, Como que para prolongar, O seu tempo diante dos fiéis, Incitando-os, A mesma caridade de Cristo, Nesse momento, Tão importante. Os fiéis só ouvirão de novo a voz do padre, Após o sacrifício realizado, Após a consagração, Palavras de despedida, Palavras de amor ardente, Orai, irmãos, Orai e vigiai, Unidos a Cristo, No seu excelso sacrifício, Abrazados pela mesma caridade, Ensanguentados, Porque embebidos, Das mesmas intenções do Redentor, Dando-se em sacrifício, Porque nosso maior bem, É a glória de Deus. O nosso maior bem é Cristo, Porque o nosso sacrifício, Tira toda a sua força, Do sacrifício do Cordeiro de Deus. No momento mais sagrado, Do santo sacrifício, O padre se debruça sobre o altar, Buscando maior intimidade e privacidade, Para pronunciar as santas palavras. Como outrora o discípulo mais amado, Por assim dizer, Debruçava-se sobre o peito do Divino Mestre. Em São João, Era Deus que falava, Privadamente ao homem, Sobre a notícia do malicioso traidor. Na missa, Na missa, É o homem que fala a Deus, Como instrumento divino, Para fazer presente, O Redentor das almas. Antes, Palavras íntimas, Que denunciavam, Portador da morte. Agora, Na missa, Palavras pronunciadas com zelo, Que anunciam, O Senhor da vida. Antes, Na paixão, Deus tomou para si, Palavras de morte. Na missa, Deus deu aos homens, Palavras de vida eterna. Após a consagração, O Padre não mais Desgruda os dedos Até a consumação Do sacrifício, Pois que tem entre os dedos A custódia Do maior tesouro Do céu e da terra. Na paixão, A carne ensanguentada Da vítima imaculada Não larga A sua cruz, Como que abraçando Com o próprio corpo O troféu cobiçado Da redenção das almas. A divina carne Agarrava A sua cruz Para redimir. Agora, Na missa, Se deixa suster Para santificar. O mesmo Deus Que arrebatou Para si o madeiro Da ignomínia Deixa-se arrebatar Para a reconciliação Daqueles Que tanto ama. A santa mulher Diante do sepulcro Ele disse Noli metangere Não me toques. Ao pecador Sobre o altar Ele diz Tomai-me. Subtitulado por Sônia Ruberti Obrigado.